E aí galera, começando mais um resuminho pra vocês, o que que tem aí de diferente? Jogo dos sete erros, o que que tem de diferente da Nudab? O óculos! E agora tá chegando mais, tá chegando tudo. Tô enxergando tudo, eu tô vendo que minha comida é linda, o Barclay é fofo, meu marido é lindo. E agora ela não troca de marido. Uma coisa, que eu já vou falar logo no início, já pra, né? Eu sei que eu falei errado, armadura e não armadura, é armação. Ok? Era o trauma do sono, gente. Eu tinha encarado oito anos, não, seis e meia da manhã, pra fazer tudo. Eu nem corrigi ele porque eu também tava com sono. E uma coisa que a gente esqueceu de falar, esse óculos, aquele preço que a gente falou, é uma marca muito conhecida. Liz Claiborne, eu não sei se é conhecida aí no Brasil. Mas aqui é super, velho, super conhecida. Ninguém compra óculos que não sejam de uma marca conhecida. Né. É normal, e todo mundo consegue pagar, não são caros, entendeu? E tamo aqui, comendo o taquito, taquito, ó, taquito. Vamos comer aqui, e mais tarde a gente vai se despedir de uma amiga nossa. Cês lembram daquela, nossa amiga que trabalha no McDonald's? Ou trabalhava, né? É, já foi, acho que já foi lá a nossa, dela. Já, 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 já. E hoje a gente vai sair com ela, a gente vai lá no Starbucks, e vamos nos despedir. Vai chorar? Ai, meu Deus. Nunca mais vou poder fazer a piada. Com o nome Sandy. Desculpa, Sandy. Chegamos aqui no Starbucks, estamos esperando aqui a nossa amiga Sandy. Não começa. Vamos fular, vamos fular, vamos fular. Não? O céu tá muito lindo hoje. Galera, dá um look, não sei se vocês vão conseguir ver o céu lá embaixo, ó. Tipo, parece que tá pegando fogo, sabe? Parece, né? Mas é o sol indo embora. Eu tô meio, eu tô meio em choque, porque eu ainda não me acostumei com a... Ah? Alguma coisa. Com o novo óculos, né? Não. E outra coisa. Com a minha nova capacidade de enxergar tudo. Isso. É, é isso aí. Então a gente vai esperar aqui a Sandy e se der para a gente gravar alguma coisa, a gente vai gravar para vocês. E se Deus quiser, amanhã estaremos indo para a piscina. E aí, calma, calma, calma. Calma, calma. Calma, calma. Eu acho que a gente vai amanhã. E eu vou entrar com a câmera, eu acho. Uau. Porque a gente fez o plano, né? É, temos seguro. A gente fez o seguro hoje da câmera, foi 69,90. Agora temos mais coragem. 69,90 para dois anos e se quebrar ou entrar água, alguma coisa, eles pagam, dão um cheque para a gente de 300 dólares. É isso? 299. Uau. Então, e é um bom plano, porque ele cobre muita coisa. Eu não sei se ele cobre, ele cobre, por exemplo, defeito da câmera por dentro. Defeito que é culpa da... Da câmera? Da Sony, não. Não, né? Se for algum... Aí a gente teria que mandar para ele, no caso, para a Sony, né? Exato. É, mas o resto, tipo, roubo, quebrar lente, água, pegou fogo na casa, você perdeu a câmera, eles vão te dar o cheque. Que, tipo, essas coisas, que são mais necessárias do que o resto. Estamos aqui, já fechou até o Starbucks, já. Já está fechadinho. A gente vai te... Ah, a dona Abby aqui. Estava bom o café? Estava, estava. Estou com muita energia. Hoje eu não durmo. Com tanta... Tanto açúcar, tanta coisa. Está bom, Fran? Está bom. Sim? Muito café? Não, você não bebe café. Só um suco. Ela tomou o smoothie. O que é isso? É vitamina. E a Sandy está aqui, ó. Essa é a famosa Sandy. Vamos pular. Oh, não! Nossa, piada para a vida toda. A Sandy está indo embora, galera. Ela está indo lá para Miami. Olha só, gente. Tempa. Hum, olha que chique. Leva a nós. Sim? É que eu tenho que colocar na mala atrás do meu carro. E aí, ela morou aqui três anos em Nashville. E ela é a pessoa que eu falava que estava no McDonald's. A primeira brasileira que a gente conheceu aqui em Nashville. É, a gente estava na fila. A primeira brasileira que vocês conheceram? Sim. Oh! Ok. Fala para eles por que você está indo embora de Nashville. Porque eu não gosto de Nashville. Aqui não tem praia. Não tem... Não. Não tem... As pessoas tratam bem aqui os brasileiros? Não. Eles não sabem nada do Brasil. Não sabem nem que língua o Brasil fala. Acham que em brasileiro se fala meio espanhol, né? Ou então acham que espanhol e português é a mesma coisa. Aham, aham. Ou seja, o que a gente fala nos vídeos, tem mais uma pessoa que concorda com o Nice, né? E uma coisa que a gente sempre fala, que aqui tem muito racismo. Sim. Tem? Tem. Você já sofreu algo no McDonald's? Já. Nossa. E ela vai... Quando amanhã, né? Não. Sábado. Sábado. Eu quero ir embora daqui. Eu também não quero ver uma praia linda com o sol. Pra quê? Como assim? Só quer queimar o rosto? Não, vai ser... Não, eu queimo as mãos também. E os pés. Você precisa ir à Tampa? Não. Sim, para ir visitar. Para ir visitar, eu vou visitar. É, ela falou que quer ir visitar, lá vai. Ok, eu vou colocar três pessoas lá no meu carro. E onde está o Júnior? E aí, para. Eu quero mais café. Tá bom, então rouba, porque está fechado. Ok, peraí, vou quebrar essa janela. Rapidinho. Não, não quebra. Estamos aqui, chegou a amiga da Sandy também, ó. Para, por favor, não. Ai, ela está tímida, gente. Ela também é brasileira, gente. Olha, mais uma brasileira que a gente encontra inédito, viu? Dá um oi para a galera. Aonde que é a minha parte? A gente está aqui, ó. Já fechou tudo, galera, ó. A gente está aqui trocando ideia, batendo papo. Olha o estátil no meio. Vazio, ó. Não, fica aqui. Hoje eu não vou dormir, porque eu tomei tanto café. É mesmo? Mas você tem que dormir, porque amanhã a gente tem piscina. Talvez a Sandy vai também, né? É. Bom, galera, a gente vai aqui despedida. Sandy, ela vai embora. Foi a primeira brasileira que conversamos em Néstimo. Boa viagem para você. Obrigada. E que sucesso lá para você em Miami. Tampa. Por que você fica falando Miami? É porque quando ela fala de Tampa, eu penso em Tampa de panela. Piada ruim. É meu estilo de piada. Prazer nosso. Dá tchau para a galera aí, Sandy. Tchau, gente. Não chora. Ei, galera. Diazinho de calor, né, Gordinha? Muito calor. Hum? Muito calor. Muito calor. Muito. E a gente está aqui já andando. E vamos para a piscina. Que está calor. Eu acho que a gente vai fazer um piquenique na piscina. Eita, eu vou estar noites aqui. A gente não almoçou. Eu falei, ó, vamos acelerar que senão depois esfria. A gente não vai pegar o sol. Meio que o calorzinho que está, né? Não está sol. Tipo, está o sol entre nuvens, né? Mas o calor está forte. E talvez a nossa amiga Sandy vai vir aí. Não sabemos. Ela ia embora sábado. Mas aí a mãe dela decidiu que vai embora amanhã. Então ela não sabe se vem. E se ela vier, legal. Vamos aproveitar o dia aí com ela. E se não vier também, paciência. Né? Então vamos para a piscina. E? E? Eu acho que eu vou... Comer. O que você acha? E capotar na água com nós. Hoje ela mergulha lá embaixo comigo. Você vai ver. Absolutamente não. Ah, mãe, com certeza. Não. A gente vai ver quem vai ganhar essa situação. É nesse momento, galera, que a gente percebe quem é a gordila. O que você fez? Fala para a galera. Para a gente comer. Sanduíche. Sanduíche que sobrou, né? Do nosso taco que a gente comeu ontem. É, sanduíche de frango. É, taco que eu digo é o frango que ela fez para o taco, né? É. Frango com tempero de taco e... Moçarela. E pão. É, ela fez dois para cada. Eu acho que eu comei um só e depois mais tarde eu como outro. E aí vamos comer aqui, dar um tempinho e vamos entrar na água. Aqui está caluro para caceta hoje, gente. Está uns 34 graus, certeza. Tá bom? Vamos ver se a gente consegue fazer um steakzinho na água para vocês hoje também. É nóis que está, é nóis que voa para o chão. Vamos comer e encher o puxão. Não? Avião. É nóis. É nóis. A gordinha a gente vai entrar, olha só. Vai, gordila. É um enchano de gordura. Está com coragem? Está gelada, viu? Vamos ver se ela é corajosa. Não sei, hein? Tem que entrar de vez ou não entrar. Oh, nossa, que morro. Está gelada. Tchau. Estou gravando na água. Que divertido! Estou preparada dela. A gente não sabe se vocês estão ouvindo a gente, mas a piscina está gelada. Está gelada, mas... Depois você entra e passa, né? Não é isso mesmo. É, para mim passou já. Eu acho divertido. É que hoje está bem calor, galera. Aguei. Tadinho. Tchau. 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 Já chegamos em casa, corremos assim... justiu da chuva, não? Justiça fora. Esta chuva sata. Não é? Não, eu posso. Ah, então tá bom. Se você assistiu o assistido até aqui, qual que é a hashtag, gordinha? Hashtag bochechas molhadas. Se você gostou, deixa aí embaixo para estar ajudando o canal que isso ajuda a divulgar muito, galera. favorita, comenta, compartilha e se inscreve se você chegou agora, demorou? Onde tá aparecendo nossas redes sociais, gordinha? Aqui na tela e também na descrição deste vídeo. Segue lá, fortalece nós lá também, demorou? Tamo junto! Misturado! E tchau! E tchau!